Então, vamos lá? Então, olha só, correção da página 312, tá bom? Livro, módulo 2, 312. Então, questão número 1. Qual era a base da economia da colônia francesa em São Domingos? Lembrando que São Domingos pertencia à França e à Espanha, né? E recebeu o nome pós-independência de Haiti, tá bom? Então, a base da economia era a produção de açúcar para exportação com o uso de mão de obra escrava. Então, vou repetir devagar, para quem errou, para quem acabou não fazendo, tá? Então, vou repetir. A produção de açúcar para a exportação A produção de açúcar para a exportação Com o uso de mão de obra escrava Com o uso de mão de obra escrava Com o uso de mão de obra escrava Vamos lá, podemos? Precisa aí repetir, tá tudo certo? Então, vou continuar, hein? Número 2. Que contexto histórico europeu influenciou diretamente o movimento de independência do Haiti? Fala, Leandra, pode deixar. Então, ó, vou repetir para quem chegou aí agora Ou está meio perdida ainda. Página 312, número 1, tá? Que nós corrigimos. Então, ó, 312, número 1. Vou falar número 1 de novo. A produção de açúcar Para a exportação Com o uso de mão de obra escrava A produção de açúcar A produção de açúcar Para a exportação Com o uso de mão de obra escrava Estamos na página 312 Oi, Leandra Precisa repetir de novo Fica tranquilo Fala aí pra mim Leandra Se tiver que repetir, eu repito, tá? Não tem problema não Então, ó, mais uma vezinha Por último aí Qual era a base da economia Da colônia francesa Em São Paulo Então, a produção de açúcar Para a exportação Com o uso de mão de obra escrava A produção de açúcar Para a exportação Com o uso de mão de obra escrava Então, número 2 Que contexto histórico europeu Influenciou diretamente O movimento de independência Do Haiti Então, nós tivemos aí Dois movimentos que influenciou a independência do Haiti, tá? As ideias iluministas As ideias iluministas E o início da revolução francesa E o início da revolução francesa Professora Oi, meu amor Essa é a letra A ou B do 5? Essa é a número 2 da 312 Tá bom, obrigada Nada, amor Número 2 da 312 Então, ó Vou repetir a número 2 Da 312, tá? As ideias iluministas E o início da revolução francesa As ideias iluministas E o início da revolução francesa Oi, aí? Ninguém perdido, não? Vou continuar, hein? Número 3 Olha, quem quiser falar a sua resposta Ih, professora, a minha ficou diferente Pode aí abrir o microfone e falar, tá? Pra tirar a dúvida Ah, não pensa assim Ah, ficou diferente, vou apagar aqui Não Vê primeiro Às vezes tá diferente, mas tá correta Tá bom? Muitas das vezes isso acontece Três Explique o que foi o haitianismo Explique o que foi o haitianismo Então, vamos lá? Então, vou falar aqui a minha resposta Pra vocês poderem aí conferir, tá? A independência do Haiti Gerou um sentimento de ameaça Para os membros da elite De outras regiões da América E essa situação de tensão Foi chamada de haitianismo Eu vou repetir, tá? Eu vou repetir, ó A independência do Haiti A independência do Haiti A independência do Haiti Gerou A independência do Haiti Gerou Um sentimento De ameaça A independência do Haiti A independência do Haiti A independência do Haiti Gerou um sentimento de ameaça Para os membros Para Os membros Para De ameaça De ameaça Para os membros De ameaça Para os membros Da elite De outras regiões De ameaça Ponto na mesma linha Ponto na mesma linha Vou repetir Essa situação Essa situação De tensão Essa situação Essa situação De tensão Foi chamada Essa situação De tensão Foi chamada Haitianismo Haitianismo É o que está escrito aí A palavra que está escrito na pergunta Haitianismo Então vou repetir tudo, hein A independência do Haiti Gerou um sentimento De ameaça Para os membros Da elite De outras regiões Da América Essa situação De tensão Foi chamada Haitianismo Oi, tudo bem? Se não tiver É só me avisar, tá? Que eu volto Não tem problema nenhum, não Questão número 4 Quais eram Os princípios Da revolta Haitiana E por quais direitos A população lutou Durante seu processo De independência Então vamos lá O direito A liberdade O direito A liberdade E ao fim Dos abusos Da escravidão O direito A liberdade O direito A liberdade E ao fim Dos abusos Da escravidão Foram os princípios De luta O direito A liberdade E ao fim Dos abusos Da escravidão Foram os princípios De luta Oi, crianças Oi, crianças Número 5 Da 312 Oi, amor Fala Vou repetir Vou repetir O direito Então, ó Número 4, hein O direito A liberdade A liberdade O direito A liberdade E ao fim E ao fim Dos abusos Da escravidão Foram os princípios De luta O direito A liberdade E ao fim Dos abusos Da escravidão Foram os princípios De luta Tudo bem? Foi, Paulo Henrique Ah, então tá Então, ó 5 Era pra colocar V ou F Vou falar a sequência Que ficou, tá bom? Colocar V ou F Fazer a correção Das falsas Então, ó A Verdadeira Letra A Da número 5 Verdadeira Letra B Da número 5 Verdadeira Letra C Falsa E D Verdadeira Então, a sequência Ficou o seguinte V V F E V Aí pediu Pra fazer a correção Tem até duas linhas Aí no final Nós iremos corrigir Somente a falsa, né? Então, a falsa Tá falando o seguinte Em 1793 Após diversos levantes Realizados na ilha De São Domingos Os franceses Mantiveram A escravidão Em suas colônias Isso é falsa Por quê? Porque os franceses Aboliram Tá? Eles não mantiveram, não Eles aboliram A escravidão Em suas colônias Então, na hora que eu Corrigir aí embaixo Vai ficar o seguinte Em 1793 Após diversos levantes Realizados na ilha De São Domingos Os franceses Aboliram A escravidão Em suas colônias Então, vai trocar A palavra Por mantiveram Pela palavra Aboliram Aboliram Tá? Agora, nós vamos lá Para a página 323 Página 323 Que foi aí Os outros exercícios Escolhidos Para serem realizados 3, 2, 3 Página 323 Todo mundo aí Juntinho Estão acompanhando Tudo certinho Então, número 1 Qual foi o primeiro movimento popular Na América Espanhola Que almejava a independência Entre outras reivindicações Escreva esse movimento Então, olha só Primeiro nós iremos dar aí Então O nome Desse movimento O nome do movimento Na América Espanhola Que reivindicava aí A independência Que foi aí O movimento Ou melhor Não bota o movimento Não bota mais fácil A revolta De Tupac Amaru II Então, ó A Revolta A Revolta De Oi, amor Fala, Leandra Que página? 3, 2, 3 323 Estamos na 323 Número 1 323 Número 1 Então, está pedindo aí O nome Do primeiro movimento Popular Da América Espanhola Que desejava a independência E depois está pedindo Para escrever aí um pouquinho Sobre esse movimento Então, ó Nós iremos fazer agora Vamos colocar a primeira resposta, tá? Foi a revolta De Tupac Amaru II Foi A revolta Foi a revolta De Tupac Amaru II Foi a revolta De Tupac Amaru II Vírgula No Vice-Reino Do Peru Então, ó De novo Foi A Revolta Foi a revolta De Tupac Amaru II Vírgula Vírgula No Vice-Reino Do Peru Aí, ponto Na mesma linha Que nós iremos escrever agora As outras reivindicações Do Desse movimento, tá? No Peru Ponto aí na mesma linha Desejavam O fim do trabalho forçado Vírgula Desejavam O fim Do trabalho forçado Desejavam O fim Do trabalho forçado Vírgula Dois Impostos Abusivos Vou repetir tudo Desejavam O fim do trabalho forçado Vírgula Dois Impostos Abusivos E Dois Impostos Abusivos E E Da Discriminação Contra Os Índios Então vou repetir toda a resposta A revolta De Tupac Amaru Segundo Vírgula No Vice-Reino Do Peru Ponto na mesma linha Desejavam O fim do trabalho forçado Vírgula Dois Impostos Abusivos E Da Discriminação Contra Os Índios E Da Discriminação Contra Os Índios Oi, amores Tudo bem? Tá? Número 2 Ainda da página 323 A número 2 Tem um textinho E depois é para responder as questões conforme esse textinho Então, ó Letrinha A De acordo com o ponto de vista defendido pela autora do texto As independências da América Espanhola Foram exclusivamente resultado da mobilização popular? E por quê? Então, primeira resposta Não, tá? Não foi somente popular, não Então, ó Não Vírgula Não Vírgula Não Vírgula Setores Dominantes Setores Dominantes Setores Dominantes Criolos Esse criolos é com dois L's Lembrando, né? Lembrando, né? Que criolos aí não é relativo à cor de pele Mas sim aí aquela pirâmide social da América Espanhola Onde no topo nós tínhamos os chapetones E depois vinha os criolos, né? Então, ó Não Vírgula Setores dominantes Criolos Foram os maiores responsáveis Setores dominantes Setores dominantes Criolos Foram os maiores responsáveis Pelo processo de independência Então, não Vírgula Setores dominantes Criolos Criolos Foram os maiores responsáveis Pelo processo de independência Tudo bem aí? Precisa repetir? Tudo ok? Vamos ir passando, hein, crianças? B de bola Ainda aí do número 2 Que setor da sociedade americana Liderou os movimentos de independência? Nós acabamos de falar As elites criolas Repetir? Vou repetir então a letra A, tá? Então, letra A Se pediram aí pra repetir A da 323, hein? Do número 2 Não Vírgula Setores dominantes Não Vírgula Setores dominantes Criolos Foram os maiores responsáveis Pelo processo de independência Essa foi a letrinha A Não Vírgula Setores dominantes Criolos Foram os maiores responsáveis Pelo processo de independência Agora a letra B É Tá pedindo aí o nome do setor da sociedade As elites Criolas As Elites As Elites Criolas As elites Criolas B De bola Acabei de responder As elites Criolas E a C Quais eram os interesses Desse grupo Então vamos lá Defendia Defendia Maior liberdade do comércio Defendia Maior liberdade de comércio Defendia Maior liberdade de comércio E autonomia política E autonomia política Defendia Maior liberdade de comércio E autonomia política Defendia maior liberdade de comércio E autonomia política Agora Nós iremos fazer a correção Da página 331 3 3 1 Página agora Página 331 Página 331 Vamos lá Posso Então ó Página 331 Nós temos lá Palavras Que é pra compor o texto Tá Então nós temos lá América Espanhola Aitianismo Criolos Refugiados Movimento de Independência Nós iremos aí colocar Inserir essas palavras no texto De acordo aí Com a É Como eu estou a falar Com seus conceitos Tá bom? Então ó Está assim É Eu vou falar o texto E a gente vai Vou preenchendo Tá? Então ó Os Criolos Primeiro quadradinho aí É Criolos Os Criolos Os Criolos Formavam um grupo social De descendentes de espanhóis Nascidos na América Então o primeiro quadradinho Criolos Em diversas regiões da América Espanhola Em diversas regiões da América Espanhola Em diversas regiões da América Espanhola Se desenvolveram movimentos de independência Então ó O primeiro quadradinho foi Criolos Primeiro quadradinho foi Criolos O segundo quadradinho América Espanhola Terceiro quadradinho Movimentos De independência Terceiro quadradinho Movimentos De independências Algo melhor Movimentos de independência Aí eu vou continuar Leitura Que tinha como objetivo Adquirir autonomia Em relação ao governo espanhol A independência do Haiti Gerou um sentimento De temor Entre as elites Que não queriam Que as devoltas Populares Escravas Ocorressem Em sua região Configurando o Haitianismo Haitianismo Então quarto quadradinho Haitianismo Muitos haitianos mudaram do seu país Por causa da tragédia natural Que ocorreu na região Assumindo a condição de Refugiados Então ó Vou falar aí a sequência De como ficou Os quadradinhos aí Completados Tá bom? Então ó Crioulos América Espanhola Movimento de independência Haitianismo E refugiados Tá? Virando a página aí Do livro de vocês Vocês estão vendo O capítulo 7 Que é o nosso Próximo assunto A independência Do Brasil Ou melhor O Brasil independente Eu dividi esse assunto Em duas partes Tá? Na verdade Até de mais de duas partes Eu vou trabalhar com ele Até com mais partes Nós iremos primeiro ver O assunto que fala sobre A vinda da família real E a corte portuguesa Para o Brasil Para a colônia brasileira A página 334 do livro Ela está falando sobre isso Tá? Essa vinda da família real E a corte portuguesa Para a colônia brasileira Foi aí Fez parte aí Do processo de independência Do Brasil Tá bom? Então Eu vou fazer aqui com vocês Uma introdução Sobre esse assunto Eu vou explicar um pouquinho Sobre esse assunto E depois Vou passar pra vocês Um videozinho Tá? Um videozinho Que faz uma Uma narração animada Pra vocês poderem aí Né? Participar mais desse tema É como eu vou falar Não é participar É esclarecer um pouco mais Sobre esse tema Tá bom? Então ó Primeiro eu vou fazer a introdução Então ó Como eu falei pra vocês O nosso assunto A primeira parte Do nosso assunto Desse capítulo Vai ser sobre A vinda da família real E a corte portuguesa Para a colônia brasileira Lembrando né? Que o Brasil Quando colônia Pertencia A Portugal Então Existia aqui No nosso território Uma coisa chamada Pacto colonial O que quer dizer isso? Né? A colônia brasileira Só podia comercializar Como a metrópole portuguesa Então Tudo que era Produzido aqui Tudo que era Fabricado aqui Era vendido Pra Portugal E Portugal É que repassava Esse produto Para as outras nações Se algo fosse necessário Dentro da colônia brasileira Se fosse preciso Adquirir alguma coisa Né? Pra colônia Só podia se comprar De Portugal Pra poder né? É Ser utilizado aqui dentro Isso é Isso significa A par colonial O comércio Só podia acontecer Entre a colônia E a sua metrópole Tá bom? É Nesse período O mundo né? Ele É Continente aí Os continentes Vinha aí Numa disputa Como sempre aconteceu Uma disputa Por domínio Uma disputa Pelo comércio Né? As potências Queriam Se evidenciar Uma mais Do que as outras E nesse período Nós tínhamos Duas grandes forças A França Estava vivendo Um momento aí Sobre o comando De Napoleão Bonaparte Inclusive Nós vimos esse assunto Né? Na plataforma Eu disponibilizei Pra vocês Um videozinho Narrando Aí a questão De Napoleão Bonaparte E também slides Sobre a era Napoleônica E a França Com o governo De Napoleão Bonaparte Tinha aí O exército Mais Mais Efetivo Mais forte Do momento As tropas Napoleônica Era temida No mundo inteiro Era temida Aí nos estados europeus Mas nós tínhamos Também A Inglaterra Que era uma força Comercial Muito grande Marítima Tá? Não só uma força Comercial Mas também Uma força militar A Inglaterra A Inglaterra Tinha até o título De a rainha dos mares Então havia uma disputa Muito grande aí Entre França E Inglaterra É? França Com um exército Muito poderoso Né? O exército Napoleônico E a Inglaterra Com um comércio Muito poderoso E também Com uma força aí Militar Muito forte Maritimamente Napoleão Bonaparte Tinha como intuito Desestabilizar a Inglaterra Enfraquecer O comércio inglês Tá? É Napoleão queria aí Tirar essa força inglesa Por que ele queria fazer isso? Porque ele queria destacar A França Com maior potência mundial Como grande força mundial E a Inglaterra Estava aí atrapalhando Né? Era uma das Que atrapalhava aí Esse desejo Do Napoleão Bonaparte Então o Napoleão Bonaparte Ele criou um decreto Chamado Bloqueio Continental Vocês lembram disso? Quando viram aí O assunto da era napoleônica? Então eu tô relembrando, tá? Então o Napoleão Bonaparte Ele pensou o seguinte Eu tenho que fazer Alguma coisa aí Pra controlar a Inglaterra Eu vou ter que bolar algo Pra frear aí Esse crescimento Econômico inglês Essa força Econômica inglesa Tem que sofrer um basta Então o Napoleão Bonaparte Bonaparte Criou o bloqueio continental Aonde ele estabeleceu O seguinte Que nenhum país europeu Podia realizar comércio Com a Inglaterra Então ficou aí proibido Né? O comércio com os ingleses Só que Né? Muitos países Dependiam desse comércio Com a Inglaterra Né? Além de depender Economicamente Tinha também aí As alianças Os acordos Dívidas com os ingleses Então não era assim tão simples Ah, eu vou parar de comercializar Vou obedecer Napoleão Acabou Não era assim Né? Muitas forças Muitas potências Muitas nações Não tinham como realizar Esse bloqueio continental Não tinham como obedecer Por exemplo A Espanha foi uma nação Que não pôde aí Respeitar e obedecer Esse bloqueio continental E a Espanha Realizou o comércio Com os ingleses Tanto, né? Que Napoleão Bonaparte Organizou as suas trocas E fez o quê? Partiu pra dominar a Espanha Tá? Inclusive Essa dominação Das tropas napoleônicas Dentro do território espanhol Auxiliou aí A América Espanhola A colônia espanhola A conquistar a independência A lutar pela independência Por quê? Porque Napoleão Bonaparte Destronou o rei espanhol Desestabilizando assim O governo da Espanha E dando aí a possibilidade Lá da América Espanhola Se organizar Pra lutar Pela independência Tanto é que eles conquistaram A independência A independência da América Espanhola Que foi o nosso assunto aí E a gente acabou de fazer A correção do exercício O Brasil por sua vez O Brasil por sua vez Pertencia a Portugal Né? Nós já vimos aí Que o Brasil era a colônia Que rendava muito dinheiro Pra Portugal Né? O Brasil era a galinha Dos ovos de ouro Aí pra Portugal Era o que injetava Mais dinheiro No governo português Então Dom João VI Que também tinha aí Comércio estreito Com a Inglaterra Também tinha aliança Com os ingleses Tinha tratado com os ingleses Dom João O príncipe regente de Portugal Não tinha como Obedecer O bloqueio continental E Dom João Também furou O bloqueio continental Dom João VI Também desrespeitou As ordens De Napoleão Bonaparte Dom João VI Sabia que ele ia E sofrer as consequências Por não respeitar Esse decreto Então Dom João VI Já tinha aí Né? Um tempinho atrás Ele já vinha Embolando Uma vinda Na colônia brasileira Tá? Pra ver de perto O funcionamento Ver como é que está Umas coisas Ele já tinha Isso como ideia E ele já tinha aí A construção de caravel Já tinha mais ou menos As coisas esquematizadas Com o furo Do bloqueio continental Dom João VI Só acelerou Esse desejo Tá? Então Dom VI Continuou aí Fazendo comércio Com os ingleses E ele sabia Que iria sofrer As consequências O bloqueio continental Foi estabelecido Em 1806 Tá? Enfim Né? Napoleão Bonaparte É Soube aí Chegou aos seus ouvidos Que Portugal Ainda continuava Comercializando Com a Inglaterra Então Né? Napoleão Bonaparte Organizou aí O seu exército Pra invadir Portugal Sapendo Que Napoleão Uma hora ou outra Iria chegar lá Pra destroná-lo Dom João VI Fez o quê? Rapidamente Né? Fugiu Pra colônia brasileira Com a sua família E a corte portuguesa Então Quando Napoleão Bonaparte Chegou aí Até Portugal Ele já não encontrou Mais Dom João Né? Ele só encontrou aí O trono de Dom João Poxa, professor Então Dom João Perdeu o trono Português Perdeu Mas Protegeu O Brasil Tá? Que era aí Que ele rendava Mais dinheiro E pra Realizar essa Fuga Com segurança Dom João VI Fechou um acordo Aí com a Inglaterra A Inglaterra Realizou A escolta Né? Das embarcações Portuguesas Até a colônia brasileira Porque se por acaso Houvesse aí Um ataque No mar Né? Pela Inglaterra Ou perdão Por Portugal A Inglaterra Estaria ali Pra proteger Né? A caravana Aí no caso Né? As embarcações Essa fuga aí De Dom João VI Tá bom? Agora É claro Que a Inglaterra Não fez essa proteção De graça Tá? Ela realizou aí Ela fez Algumas exigências Então Primeira coisa aí Ao chegar Na colônia brasileira Dom João VI Já tinha Que realizar A abertura Dos portos Brasileiros Isso quer dizer O que? Né? A colônia brasileira Poderia partir Daquela abertura Dos portos Brasileiros A comercializar Livremente Com todas as nações E ficou também Estabelecido Que a Inglaterra Seria a mais favorecida Com esse comércio Os produtos ingleses Entrariam aqui No território brasileiro Pagando bem Menos impostos Tá? Tanto é que nós tivemos Nessa época Uma enxurrada De produtos ingleses Várias mudanças Aconteceram Né? A urbanização Do Rio de Janeiro O Brasil Em 1815 Se eu não me engano Foi elevado A Reino Unido De Algarve E Portugal Então foi estabelecido Aí que o Brasil Era uma extensão Do governo português Por que que ele fez isso? Porque nesse período Né? Napoleão Bonaparte Tinha sido preso E aí foi estabelecido Pelo Congresso de Viena Que todo o trono Que tinha sido retirado Por Napoleão Bonaparte Do seu governante Seria devolvido Só que Dom João VI Não queria voltar Para Portugal Tá? Então ele Na tentativa de ficar aqui Ele levou o Brasil A Reino Unido Eu tô falando assim Dando um apanhado Tá? Crianças Pra vocês Mas eu vou explicar Esse conteúdo de novo Passo a passo Tá? É uma introdução Pra nossa próxima aula E também pro videozinho Que eu vou passar daqui a pouco Então A família Hau E a corte portuguesa Vieram para o Brasil Pra colônia brasileira Por quê? Porque fugiram aí Das tropas napoleônicas Porque desrespeitaram O bloqueio continental Tá? Até aqui ficou tudo bem Né? Bem claro Ao chegar aqui no Brasil Eles desembarcaram primeiro Por um curto período Em Salvador Né? Abriram aí os portos brasileiros Mas logo aí Se encaminharam Para o Rio de Janeiro Né? Em pouco tempo Fieram para o Rio de Janeiro Estabelecer aqui o governo Bem Quando essas embarcações Portuguesas Chegaram ao Brasil Pra vocês terem uma noção Foram mais de 12 mil pessoas Foi muita gente Vindo pra cá Tá? Não se tinha Casa Não se tinha Habitações Pra todo esse povo Que vieram de Portugal E Dom João VI Junto com a somente comitiva Passou a escolher As melhores casas Do território brasileiro Da Polônia brasileira E botar lá na porta P.R. Príncipe Regente Então essa casa Que recebia Essa monicultura Né? Essa identificação O dono dessa casa Se retirava Né? Era aí Né? Obrigada A sair da sua casa Pra poder receber Pessoas Dessa comitiva Dessa Da corte portuguesa Pra se estabelecerem aqui Até acharem aí Terem um lugar Um lugar Né? Adequado Um lugar Pra si próprio Então assim Muitas coisas Sofreram Modificações Na colônia brasileira Com a vinda Da família Real e a corte portuguesa A primeira delas Como eu falei Pra vocês Foi a abertura Dos portos O que significou A abertura dos portos Voltando nesse ponto Tá? Significou O fim do pacto Colonial Significou O fim Do monopólio Comercial Em cima Da colônia brasileira Crianças Até aqui O que eu falei Tá tudo bem? Tá? Então olha só Eu vou passar um videozinho De animação Sobre esse primeiro ponto aí Que eu expliquei pra vocês Que foi o ponto Da vinda da família Real e a corte portuguesa Esse videozinho Eu nem vou Deixar ele passar todo Porque ele vai depois Entrar No dia do fico Da independência do Brasil Essas coisas todas Então eu vou passar O primeiro pontinho dele A primeira parte dele Só pra ilustrar Um pouquinho O que eu falei Lembrando que esse assunto Eu vou voltar com ele De novo Semana que vem Tá bom? Então ó Prestem atenção aí No videozinho Ele vai inclusive Falar até um pouquinho A mais Do que eu expliquei Pra vocês Mas aí também Vai ser uma introdução Pro que eu vou falar Depois Tá? Então ó Deixa eu apresentar Ele aqui pra vocês Deixa eu voltar aqui Aqui como eu já tinha passado Pra outra turma Tá todo mundo enxergando? Tá todo mundo vendo aí certinho? Tá todo mundo enxergando? Tá todo mundo enxergando? Tá todo mundo enxergando? Então ó Vou começar o videozinho Sim? Vou começar, hein? Em 1808 Um acontecimento muda profundamente A nossa história A família real Abandona Portugal E vem morar no Brasil Na época Apenas uma colônia Mas havia um motivo Muito forte para isso No início do século XIX O imperador francês Napoleão Bonaparte Quer dominar a Europa A Inglaterra resiste E ele exige Que os outros países Bloqueiem o comércio Com os ingleses Portugal não sabe O que fazer Se romper com a Inglaterra Perde seu maior Parceiro econômico E vai à falência E vai à falência Se não romper É invadido pelos franceses Na dúvida Na dúvida O príncipe regente Dom João VI Prefere não arriscar o pescoço Põe toda a sua corte Em alguns navios E vai embora para o Brasil A família real A família real é um caso à parte Dona Maria A matriarca Era conhecida como A rainha louca E tinha surtos de alucinação Em público Já Carlota Joaquina Esposa de fachada De Dom João VI Não era exatamente Um sinônimo de beleza Mulher independente E política habilidosa Conspirava frequentemente Contra o marido Para assumir o trono O Rio de Janeiro Recebe a realeza Com festa Mas os portugueses Recém-chegados Enfrentam problemas Para se adaptar A uma cidade precária Sem nenhuma estrutura urbana Por isso mesmo Várias pessoas São desalojadas De suas casas Que passam a abrigar Os quase 12 mil Membros da comitiva real Milhares de empregos públicos São criados Para sustentar Toda essa gente E a política Do favorecimento Vira uma prática Com os tradicionais Rituais de beijamão De Dom João VI O Brasil abre os portos Para a Inglaterra Que em troca Abre os cofres Para o Brasil Alimentando a nossa Eterna dívida externa Mas o dinheiro Em circulação Também traz melhorias Para o país Que com o passar do tempo Deixa de ser colônia Para se tornar um reino O Rio de Janeiro Ganha áreas De cidade maravilhosa Com saneamento Ruas calçadas E edificações modernas O comércio E a indústria Se desenvolvem O exército E a marinha São aparelhados E a educação E a cultura Florescem Com a criação De escolas Teatro E biblioteca pública Missões estrangeiras Visitam o Brasil E artistas Renomados Se mudam para cá Com a derrota De Napoleão As coisas Se acalmam Em Portugal Dom João VI É chamado de volta Mas deixa Seu filho Dom Pedro I Por aqui Em 18... Então, crianças Eu parei ali Porque ele já vai entrar De quando Dom João VI Tem que voltar Para Portugal Deixa o seu filho O Dom Pedro I Então, esse assunto Já vai ser uma outra parte Do nosso conteúdo Eu passei o videozinho De animação Para poder ilustrar Aquele iniciozinho Da vinda da família Real e a corte portuguesa E as mudanças Realizadas no território brasileiro Por conta dessa Interiorização do metrófilo Deu para ficar claro O porquê que a família Real veio para cá Deu para ficar claro Que houve mudanças Que ocorreram mudanças Na semana que vem O que eu vou fazer? Eu vou de novo Repetir esse assunto E vou dar mais informações Para vocês a respeito Tá bom? Bem Vou deixar uma atividade De casa Para a gente poder aí Fixar o que foi falado Esse pedacinho Que foi falado aqui Foi um pedacinho Bem curto Mas é extremamente importante Para eu poder entender Todo o processo aí De independência Então olha só Vou pedir para vocês Anotarem logo Para depois Não acabar ficando Muito em cima Qual será A nossa atividade De casa Então ó Livro Anotem aí por favor Atividade Livro Páginas Livro Páginas 338 E 339 Tá? Lembrando que é o módulo 2 338 E 339 Essas duas atividades Que eu estou aí dando para vocês Essas duas páginas Melhor dizendo Elas vão tratar aí De exatamente O que foi falado agora Nessa aula Da vinda da Família Real E a Corte Portuguesa O porquê que vieram Tá? Quais foram aí As primeiras mudanças Que ocorreram Como eu falei para vocês A abertura dos portos Né? Lembrando que a abertura dos portos Significou o fim do pacto colonial Significou aí O fim do monopólio português E vai falar também Um pouquinho aí Dessas primeiras mudanças Que ocorreram Na colônia brasileira Tá? Por conta Dessa chegada Da Família Real E a Corte Portuguesa Foi bem tranquilo, né? Foi direitinho Foi tudo tranquilo? Tudo certinho? Então, olha só Deixa eu fazer a chamada Para conferir quem está Quem não está E principalmente Não deixem de fazer a atividade Para quando chegar Semana que vem E eu falar novamente Sobre esse assunto E demais informações Vocês não ficarem perdidos Tá? Amanda Lopes Está na aula Estão falando entre mim, não? Eu vou botar falta, meu amor Não deixe de falar, não Andiara Está aí Fala presente, por favor Se tiver André Luiz Não Se o microfone estiver ruim Fala no chat Ana Luiz Ana Luiz Tchau 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 Obrigado.